Na BR-116, próximo a Laranjal, na Zona da Mata, um idoso morreu atropelado ontem à noite. Segundo a polícia militar, testemunhos contaram que viram o corpo do idoso caído na rodovia. A vítima foi identificada como o Sr. Antônio Francisco de Paula, de 75 anos, morava numa fazenda próxima à rodovia. O motorista que teria atropelado o idoso fugiu e ainda não foi encontrado. A perícia da polícia civil foi acionada para investigar as causas do acidente. Isso aí que é triste, né? A pessoa atropelou, deveria ter parado para prestar socorro ali. Por quê? Ninguém vai imaginar também que vai estar uma pessoa idosa andando no meio da rodovia de madrugada. Mas, se a pessoa já que atropelou, poderia ter parado para poder tentar salvar, né? E infelizmente fugiu. A polícia também vai investigar para chegar até ela.